Seja muito bem-vindo muito bem-vinda ao primeiro episódio da série de vídeo chamada barul que responde é uma série em que o barulho que vai responder as principais perguntas que chegam até ele que não necessariamente tem a ver com ajustes quiropráticos mas que fazem todo sentido para quem quer se tornar um dia um ou uma profissional em quiropraxia e hoje a pergunta que ele vai responder é a seguinte o que ele faz para fidelizar os seus pacientes tá bom vamos lá em primeiro lugar eu acolho o paciente acolher o paciente é diferente só de atendê-lo quando ele vem ante mim eu ouço a sua queixa com muita atenção procuro entender a sua dor e explicar para ele o que é que causou a sua dor e como vou solucionar eu crio que a psicologia chama de rapor procuro entender me colocar no lugar dele sou compassivo a ele tem coisas que parece efêmeras ele fala alguma coisa que não tem sentido de acordo o que você analisou sobre o caso dele mas tem que respeitar não fez sentido para mim mas fez sentido para ele ou para ela então procura entender e compreender e outra coisa é no consultório você atende só criopraxia por exemplo não é só sobre aquilo que você vai falar com seu paciente ele vem com outras conversas com outros problemas você tem que ouvir o prestar atenção ajudá-lo de alguma maneira fazer com que ele se sinta o que que tem alguém que se importa com ele então você realmente tem que se importar com ele ou com ela seu paciente sua paciente tem que realmente se importar e fazer tudo para ajudá-lo e outra coisa você deve dar esperança para ele às vezes chegam casos aqui pra mim que segundo a a medicina os recursos da medicina e das terapias todas as terapias é parece que não há solução mas você nunca deve dizer pra ele que na esperança dele que não dá olha vai pra casa você vai ficar aleijado na cadeira de roda do resto da vida e não vai resolver o seu problema não de esperança para ele e busque ajudá-lo de alguma maneira de se você não pode fazer um ajuste quiroprático faça uma massagem faça auriculoterapia e outra coisa tem que dispôr de todos os recursos para ajudar eu por exemplo como eu falo o seguinte que a a quiropráxia que eu pratico é uma quiropráxia holística porque trato ser humano como um todo às vezes sou também psicólogo por sinal sou psicanalista e que faz esse trabalho e ouvir suas queixas porque toda doença seja ela qual for vem carregada com problema emocional tem sempre um problema emocional envolvido segundo as pesquisas e tal diz o que que 95% das doenças vem da mente realmente a pessoa está com uma sobrecarga muito grande sobrecarrega a estrutura principal do corpo que é a coluna isso acontece realmente então além de ouvir a sua dor de crescer a pau com ele ser compassivo com ele e ele sente isso mas você tem que fazer isso com sinceridade com amor por isso que você deve abraçar toda e qualquer profissão quando você tem amor por ela gosto de ajudar as pessoas esses recursos que eu falei que você não deve medir esforço para ajudar muitas vezes você faz um pacote ali com ele precisa de 10 ações você tem o cobre o valor para ele um pacote de tal coisa e tal mas ele vai precisar de mais alguma coisa que você vê do meio para o fim do tratamento para auxiliar e ajudá-lo mais ainda ele vai precisar de uma auriculoterapia por exemplo apesar de acupuntura por exemplo e aí você não deve fazer porque ele não já colocou no pacote não faça o que importa é o bem-estar do cliente é o resultado faça mais ainda que ele explique para ele olha eu não vou te cobrar por por isso deixar bem claro você está fazendo a mais não está cobrando eu não vou te cobrar pela acupuntura mas eu quero te ajudar e ele sai satisfeito dali e nunca te larga é isso que a maioria dos meus pacientes falam eu não vou largar você nunca e muitas vezes vem aqui só para tomar uma massagem eu venho fazer um ajuste que talvez não esteja nem tanto precisando mas ele vem só para conversar só para me ver tá e aí eu cuido ele muito bem atendo ele muito bem e ele está sempre é aberto com o coração aberto para como é que diz para que eu possa atendê-lo suprir e ajudar ele nas suas necessidades físicas e também não deixa de ser ajudado nas suas necessidades emocionais então essas foram as dicas do baruc tá para que você quem sabe também consiga fidelizar os seus atuais pacientes ou então os pacientes que vão se tornar ainda seus quando você se tornar quem sabe um profissional ou uma profissional em quiropraxia tá bom conta aqui embaixo para a gente aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio se você gostou se você não gostou também tá os pontos de melhoria aquilo que você gostaria de saber aquilo que você gostaria de perguntar o baruc que com certeza tá isso aí vai se transformar no outro episódio para que a sua dúvida seja sanada tá bom então um grande abraço para você e até o próximo episódio